O seu filho, Marcos, é o verdadeiro profeta. Ele veio à Terra para anunciar uma boa nova para a humanidade. O meu filho profeta? Ele não terá o dom da premonição. Esse dom foi dado a você com um propósito definido. Lapidar o seu espírito e libertá-lo dos véus da vaidade e da cobiça. E prepará-lo para educar o profeta. Seu filho, Marcos, teria que nascer de um amor puro, verdadeiro, como o seu pela Sônia. Por isso, seu dom fez que você reconhecesse na Sônia o amor da sua vida. No momento em que vocês se viram pela primeira vez. Era Deus falando nos seus ouvidos, mostrando-se diante dos seus olhos. A Sônia Marcos veio ao mundo para ser a provedora do profeta. A Carola e o Arnaldo vieram com a missão de protetores. E o Sr. Francisco e a Dona Ilda foram os seus mentores. Que cuidaram de você para que não se desviassem de sua missão. Mas, vocês disseram que meu filho veio trazer uma boa nova ao mundo. Que boa nova é essa? Estamos aqui reunidos para prestar uma merecidíssima homenagem a um jovem doutor que vem se dedicando a importantes pesquisas. Sua mais recente descoberta foi saudada pela comunidade científica internacional como um passo decisivo para a descoberta da cura do câncer. Por esse grande feito, chamo para receber o Prêmio Américas em Ciência e Tecnologia o doutor Daniel Carvalho Oliveira. Obrigado. Muito obrigado. Eu ofereço esse prêmio aos meus pais, Marcos e Sônia. A quem eu amo muito. E que desde que eu vim ao mundo, me ensinaram algo muito importante. Que cada um de nós tem um dom especial. Cada um é especial e único aos olhos de quem nos criou. Mas nada nos faz mais especiais e únicos. Nada nos faz mais humanos e plenos do que o poder de amar. Esse é o nosso dom maior.